E aí galera do time meu, o time meu que cresce mais rápido, que minha pancinha que tá crescendo rápido esse negócio aí de inscritos Muito obrigada gente, muito obrigada pra galera do Instagram, meu Instagram também crescendo super rápido Galera me acompanha lá no meu dia a dia, se você não me segue no Instagram é arroba melzinho, essa aí Lá eu faço como uns vlogs, eu mostro tudo de tudo, quando eu vou num médico, problemas em polícia e tudo que acontece né Que na minha vida tem várias barracas acontecendo ao mesmo tempo E eu mostro tudo lá pelo Insta Stories, então se você não me segue vai lá me seguir Que você vai gostar de fazer parte do meu dia a dia Prometo que eu não vou cantar mais tantas vezes, prometo não E se você não tem Instagram, vou deixar meu Facebook aqui embaixo tá Mas a galera do Instagram é como se fosse a minha família, a galera me segue, me manda mensagem todos os dias, é a minha companhia Por mais que tenha quase 12 mil pessoas, eu consigo bater papo com a maioria lá no meu Insta Stories Esse vídeo é direcionado pra você que quer saber sobre a bacharada que chega aqui e quer vai atrás do dinheiro fácil Não tão fácil assim, mas a galera que não quer pegar no trabalho pesado, mas pega no duro É um assunto que não é muito falado pelas pessoas aqui, sabe lá por quê? Porque é uma coisa que existe mesmo no meu canal, mando eu, então eu vou contar pra vocês também Porque eu tenho amigos de todos os tipos aqui E eu, ontem uma pessoa me ligou, que trabalha nos trabalhos secretos masculinos Um grande amigo meu, eu bati um papo com ele, decidi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Vai ser um vídeo bem rapidinho, se você é novo não esquece de se inscrever no meu canal Sim, aqui eu também faço vídeos normais gente, vídeos úteis pra vocês que querem vir pros Estados Unidos Mas eu preparo o psicológico da galera toda pra lidar com essa comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos Porque a gente aqui, dava até pra fazer um livro de tantas histórias cabulosas que acontecem aqui Bora lá pro vídeo, o que que essa galera do dinheiro fácil faz aqui? Tem muito homem que chega aqui e fala que não vai trabalhar em construção, que não vai fazer nada disso não E entro em contato com os contatos aqui, como conseguir trabalhar nos tais dos strip clubs, nos gogo girls Que são os homens que vão dançar, são chamados gogo girls, mas a clientela não é bem girls, né? Não é bem meninas, mas vamos lá ao assunto, como é que funciona esse negócio aí Assim como eu fiz o outro das meninas, bora falar dos meninos, vou deixar o das meninas aqui na descrição Se você não viu como é que funciona os gogo girls aqui, as dançarinas dos strip clubs Com os homens funciona um bocado diferente Porque é muito comum um homem ver, como nesse meu vídeo que eu fiz aí O homem falando, ah se eu for para os Estados Unidos eu quero ser isso daí Achei com aqui, alguns conseguem, outros não Aqui em New York, pra quem não sabe eu falo aqui de Newark, que é do outro lado, da ponte, é muito perto 20 minutos, 25 minutos, Nova York Mas em New York existem muitos strip clubs de homens dançando A alegria da mulherada e dos gays Mas o seguinte, muitos homens que são héteros vão lá com a esperança que vai ter gut de mulher gata Lá medendo dolinha na cueca deles e não é bem assim que funciona Você chega lá num bar desse, tem lá aqueles homens Não precisa ser gatérrimo, sim existem os sarados, mas existem os baixinhos Existem os altos, existem os mais fortinhos, existem de todos os tipos, né? Até porque gosto tem pra tudo Mas eles vão lá dançar e realmente a maioria dos clientes, vou dizer que 90% dos clientes São gays que frequentam esse tipo de bar Então muitos já não aguentam muito porque são aqueles machão Que ah, o homem não põe dinheirinho na minha cueca Outros estão só preocupados com a grana mesmo, estão cagando e andando E vão lá no meio dos gays, dá aquela reboladinha, ó Dá-lhe dinheiro na cuequinha Os que não aguentam fazer o que? Volta pra construção, né? Vai pegar no duro, mas um outro tipo de duro Mas enfim, esse povo ganha um bom dinheiro, sim Porque o povo gay aqui, eles metem dólar no negócio Eles ganham um bom dinheiro, sim Existem também os dançarinos que vão particular em festas Tipo, hoje eu trabalhei em diversas festas gays aqui em Newark Onde a gente contrata dançarinos pra ir na festa dançar semi-nu Um tapa-sexo A cuequinha da tromba do elefante nunca falta E aí eles ficam lá dançando de decoração da festa Onde as pessoas não põem dolinha, mas eles ficam lá dançando Com as nádegas balançando a amostra E ganham, sim, um dinheiro bom A gente contrata um cara pra fazer isso daí Pra ele dançar mais ou menos duas horas A gente paga mais ou menos 200 dólares Então eles ganham em média de 100 dólares por hora Pra dançar numa festa dessas Você que tava aí pensando em trabalhar na construção mudou de ideia, né? Essas são as maneiras mais comuns do dinheiro fácil Que a macharada ganha aqui Muito nessa área aqui de Nova York Muito comum ter isso E pra eles, pras famílias deles no Brasil Eles também vão dizer que trabalham na construção Igual a mulherada que fala que trabalha limpando casa Esse povo tá limpando é outra coisa Não tô estimulando ninguém a vir para os Estados Unidos Trabalhar em prostituição, em street clubs E não estimulo nada pra ninguém Você faz o que você quiser na sua vida Eu estou aqui no meu canal expondo a realidade Que acontece aqui nesse país E não vou fazer uma coisa fictícia pra vocês Não, é que todo mundo é certinho, todo mundo é regrado Todo mundo segue padrão que vocês acham bonito Que não é verdade não, tá? Aqui tem gente de todos os tipos Não esquece que o pessoal que tá aqui saiu do Brasil Para vir aqui geralmente buscar dinheiro Outros vieram pra buscar qualidade de vida E a galera que veio pra buscar dinheiro Muita gente tem pressa pra voltar pro Brasil Ou tem dívidas no Brasil Ou alguma coisa assim Ou simplesmente gosta do luxo Mas resumindo O cara que pensa em ir dançar no street club Ah, vou pegar a mulherada 90% do povo que vai lá é gay Galera gay Adoro o povo gay Me misturo com eles todos Acho eles fenomenais Se você não gosta, o problema é teu Vai procurar um lote Por sinal de falar que vai gastar um lote Eu irei fazer camisetas Para sortear para vocês Quando eu bater um ano de canal daqui Um mês e pouquinho Depois do Natal eu vou sortear camisetas Do que o que te falta é um lote Atrás escrito o time mel Eu vou sortear para as pessoas pelos números inscritos Vamos supor, agora eu tenho 57 mil inscritos Se eu tiver, por exemplo, 60 mil inscritos Quando eu bater um ano de canal Eu irei sortear 60 camisas para qualquer lugar do mundo Eu vou enviar Basta estar presente na live Que eu vou fazer depois do Natal Para a gente comemorar um ano, tá? Ah, mas eu não quero camisa O que te falta é um lote E essa galera, para finalizar Que trabalha nesses strip clubs Em Nova York, por exemplo Eles não ganham pouco de maneira nenhuma Este meu amigo, ele trabalha lá somente 3 dias Sexta, sábado e domingo E ele tira sempre mais de mil dólares em 3 dias Então se você não é capaz de pegar no duro da construção Sempre existe um outro duro para você pegar Cada um faz o que quiser na sua vida Sexta-feira eu vou largar um vídeo útil Muito útil para quem tem filho aqui Quem não sabe eu tenho um filho adolescente Um afiliado adolescente E é onde eu vou fazer um vídeo falando sobre drogas e sexo Nas escolas aqui nos Estados Unidos A facilidade dessas crianças, desses adolescentes Chegarem até as drogas aqui Não perde o vídeo de sexta-feira Se inscreve aqui no meu canal Faça parte do meu Instagram, gente O meu Instagram está topíssimo Vou deixar aqui embaixo o Instagram Facebook O vídeo lá das meninas que ganham a mufa aqui de outra maneira Abaixa a setinha ali que você vai ver tudo o que eu estou falando aqui Agora eu tenho um P.O. Box Por favor, se você puder Me mande um imã Um imã, tipo um imã de geladeira Da sua cidade Não do seu estado, da sua cidade Me mande para o meu P.O. Box Quem puder pagar o envio, né? Porque o envio deve ser mais caro do que o imã Porque esse envio do Brasil pra aqui deve ser caro pra caralho Ou de qualquer lugar do mundo, né? Mas eu gostaria muito que você me enviasse o imã da sua cidade Porque eu estou mudando Sim, estou mudando Mudei toda a minha vida Dois meses pra cá fiz assim Então eu gostaria que você me mandasse quem puder Porque eu vou fazer uma parede de cenário Teremos um cenário agora no canal meu Eu sei, depois de um ano quase de canal Teremos um cenário que eu quero fazer Pra eu ter uma noção de onde vem o time mel De que país, de que estado Se você é de um país diferente Você mande do seu país onde você está, né? Porque eu sei que tem muita gente do Japão De Londres, Austrália, Canadá Que me segue Galera internacional E a galera aí do Brasil Que me mande com os nomes dessas cidades Que eu vou fazer um mural atrás Com os imãs de vocês Pra ser o meu cenário, tá? P.O. Box estará aqui embaixo também Youtubers que vão me criticar mais uma vez O que te falta é um lote Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal Tchau!